Não sei o que é lindo, mas é linda essa ilha, nunca tinha visto o que é, foi, foi, eu tô pensando em uma uva aí, que uva rapaz, porque é uma melancia, melancia, como é o nome disso aqui, aqui é a ilha da fantasia, mas parece uma quitanda, é o preço da melancia, sejam, sejam bem-vindos a ilha da fantasia, obrigado, o que que tá rendendo em Jacque? Tá rendendo quem tá vendo, um cigarro e um anguinho, boia, tudo tranquilo, ô doutor, permita fazer uma pergunta, escuta, é o seu chaveirinho? Eu não gosto com farsa, brincadeira comigo, eu sou pequeno, mas sou um bocado homem, esse é meu tatu, dá mais pra minhoca, né doutor, não, excelente esportista, ah, ele é goleiro de jogo de botão? Tchau, 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 vamos fazer um negócio desse, ó, fica zangado, não, amor, senão é só um chiste, mas quando você crescer, você vai ter o que, hein, um cigarro? Mas me diga uma coisa, e os quatro, são todos amigos? Todos amigos, todos amigos, eu e o Didi somos como irmãos, não é, Caim? Que é, e os dois lá? Marido e mulher, ei, eles brigam que nem marido e mulher, viu, a gente já não sabe quem é o marido e quem é que a mulher, né? Aliás, eu levava mais fé no crioulo, sabe, mas ultimamente ele deixou um bigode parecido com as vilagem pipa. Bem, sejam bem-vindos à Ilha da Fantasia, esta ilha pertence agora a vocês, vocês são funcionários da ilha. Muito obrigado. A partir de hoje, tatu, acompanhe os nossos amigos, né? Vai parar, vai parar, tatu, o tatuí, dá mais pra tatuí, isso que é tatu, vai parar. Não é negócio aqui, tatu, acompanhe, estão funcionando, não. Não, eu vou os aposentos. Pera aí, ninguém tá aposentado porque ninguém começou a trabalhar. Então, vamos começar a trabalhar hoje. Mas não tá aposentado, vamos pros aposentos, ninguém tá aposentado ainda. Temos que saber quanto nós vamos ganhar. Pila, pila. Por que pila? Pila, bufufa, carvão, arame. Quanto nós vamos ganhar, 10 terceiro fundo, garantia prévia, salário doce, para, canonização de gasolina. Tá bom, nós estamos satisfeitos, nós queremos ver o nosso aposento mesmo. Então, tatu, acompanhe os nossos amigos, leve até os aposentos. Leva, poupaí. Quer acompanhar isso? Eu vou, eu vou, pra casa agora, eu vou. Ai, então, olha que eu vi, que a gente vai ver a branca de dinheiro. Eu estou desesperado. Calma, calma. Estou desesperado. Calma, calma. Só a ilha da fantasia pode me salvar. Calma, seu Francisco, o que foi que aconteceu? Ontem à noite, eu acordei. Olha o do lado. Sabe o que eu vi na minha cama? Eu tô entornado de chupeta. Um bilhete. Minha mulher tinha fugido. Eu quero saber o paradeiro dela. Sim, fugiu com o paradeiro. Perdeu a mãe e os pão. Eu preciso saber onde está a minha mulher. É por isso que eu vim aqui pra ilha. Ela era a minha luz. Ela iluminava a minha vida. Casou com o vagalume ou com o laterninha, meu querido? Procupação. Estão alojados. Muito bem, ótimo. Olha aqui, eu trouxe umas fotografias dela. Ah, muito bem, Francisco. Bonita, hein? Olha aí, Catu. Que coisa monstruosa, cara. Ai, meu Deus do céu. É muita areia pro meu caminhão. Ô, Poca Sombra, olha mais no alí da minha perna não, hein, Tiago. Não se entusiasma muito, não. Não se fica catucando. Parece que nunca viu mulher. Pelas cacatuas do Baretta. Olha, isto é que é mulher, rapaz. E não o bujão de gás que eu tenho lá em casa, doutor. Vixe bom, né? Eita, vasqueira. Ô, Poca, melhor do que isso, só dois isso, né? Ô, vai. Ei, tu tá chegado? De bairro? Que isso. Eu não tenho cara que ia chegar. Eu sou ruim, eu sou ruim. Sinceridade. 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 Quando eu olho com a mulher dessa, eu tenho impressão que eu casei com o Cojac. Ô, tua mulher não me interessa. Nem a você, nem a ninguém, bicho. Eu já tenho botado ela pra fora, ela volta. O apelido dela é Rita Bumerangue. Eu boto, ela volta. Eu boto, ela volta. Mas se a sua mulher é tão feia assim, por que você não traz a sua mulher aqui pra Ilha da Fantasia? Porque isto aqui é a Ilha da Fantasia. Se fosse a Ilha dos Milagres, ela estava aqui. Ilha dos Milagres é outro arquipelo. A Kiki-pe-pe-pe-lo-lo. Mas, Sr. Francisco, como é o nome da sua mulher? É Lúcia. Lúcia Madeira. Ah, então já cerrado era, fizeram a tarpa corrida. Sr. Francisco, esta ilha é toda sua. O senhor vai agora, junto com o Tatu, para os seus aposentos. Doutor, vai ser ruim. Como é que vai estar a Ilha na cabeça e levar pra cá? Não, não. Eu não estou dizendo isso porque esta ilha os pede a todos com muito carinho. Ah, meu Deus. O senhor tome conta dessa ilha. O senhor vai para os seus aposentos agora. Descanse a sua cabecinha. E amanhã você vai sair e procurar a sua mulher, que é a Lúcia... Lúcia Madeira. Lúcia Madeira. Amanhã a Madeira vai aparecer. Tatuí, Tatuí, leva um aí. Tatuí, leva. Vai para a Tatuí... Eu pago um milhão de cruzeiros para quem encontrar a Lúcia. Vai ser encontrado, está tendo certeza. Um milhão de cruzeiros. Engraçado, esse bicho é meio panaca mesmo. Tanto avião aqui, ele é atrás da minha mulher. Quem é minha mulher? Quem é de bicho? Casada, solteira, está jogando palestino. Como é que é, cara? Essa aqui é ela, não peguei. Está tudo bem, está tudo bem. Se eu pensei que fosse o Tatuíço. Todo mundo empregado e alojado. Está tudo bem, é? Claro. Escuta, bicho. Tem um papo aqui? Tem um panaco, um queijo com barba. Ele não tem nada aqui. Aqui em cima não tem nada. E aqui nascem umas coisas. Conhece o macaco mandril? Conheço. Aquele macaco que fica bem meio de jogar buraco. Eu sei que ele joga buraco e fica bem meio. Viu? Então, modo que ele chegou e ofereceu um milhão de cruzeiro para quem encontrou essa mulher dele. Um milhão? O quê? Um milhão de cruzeiro pela mulher dele? Como é que é a vida? Dizem que eu estou dando um milhão para quem sumir com um caco da minha, aquele caco de teira. O meu negro, caco de teira, boca de favela, cara. Não fala uma coisa dessas que eu fico até arrepiado. O que foi? Tu já viu o peru carro piado, Jacarela? O negócio é melhor a gente parar de papo aqui e procurar esse tal cara aí que tu falou, que dá um milhão para quem encontrar a mulher dele. Vamos atrás desse cara, vamos atrás do cara. Esse aqui é o bicho. Para quem? Tu está perguntando para quem? A gente serve o convocação para o tatuí. Vamos atrás dele, pegamos o cara, trazemos aqui. Damos um pileque no cara. Quando ele estiver bem bebum, a gente pega qualquer mulher, apresenta como se fosse mulher dele e apanhamos essa grana. Ah, é isso? É isso. Perfeito. Não é bom? Boa, boa. Não gostou do golpe? É bacana, mas isso é. Apresentamos e pronto. Então vamos fazer o seguinte. Damos o pileque. O pileque. E armamos o plano. Vamos armar o plano. Vamos armar o plano. Eu quero a minha mulherzinha. Eu quero a minha lucinha. A minha mulherzinha. Lucinha. Eu não estou aguentando esse rabanete aqui não, hein, rapaz. Cada vez que ele fala nessa mulher, ele me olha com o cara de como é que é. Eu não estou aguentando ele não, rapaz. O duro é aturar esse cavanhaque dele, a ponta do cavanhaque entrando na orelha daqui, fazendo assim. Eu dou um cacete nesse cara, rapaz. É por isso que eu não gosto de parar a pé de bêbado. É o maior problema disso aí. Rapaziada. Moço. Fica aí, viu? Fica aí, seu cartão. Aquele negócio que nós conversou, viu? Ô, doutor. Eis a sua mulher. Oi, amor. Essa é a Lúcia Madeira? É, ela está pequenininha porque a Madeira, os cupim deram nela, roeiro, roeiro, foi só metade. Essa é sua esposa. Que saudade, querido. Vai devagar, não se entusiasma, não. É a minha mulher? É, sim. Você vai ter que encarar, hein? Eu prometi, eu cumpro. Tá aqui, ó. Ó aí, um milhão de cruzeiros. Vamos? Pera aí. Meu amor. Vamos pra casa, minha vida. Pera aí, mas o que é isso aí? Ali? É o que a vida ensina, moço. Quem não tem cão, caça com o tatu. Já acabou? Mas o Bom Dia Cultura continua. E você pode ouvir o programa Sextou com Beatriz Noronha e Chian Chambri. A qualquer momento no Spotify. E você pode ouvir o programa Sextou com Beatriz Noronha e Chian Chambri. E você pode ouvir o programa Sextou com Beatriz Noronha e Chian Chambri.